Fala galera das redes sociais, olha só, o caso de hoje chama atenção porque é uma tentativa de assalto que terminou muito mal para o suspeito, da pior forma possível, né? A história é a seguinte, um policial rodoviário federal foi com a esposa visitar a mãe dele e tá internado no Hospital Biocor, em Nova Lima, na Grande BH. Na saída, ele acabou sendo abordado por um homem que anunciou o assalto armado, com revólver calibre 32. Só que esse PRF, ele é instrutor de tiro, reagiu, atirou nesse homem, esse homem foi encaminhado primeiro para o hospital mais próximo, nível particular de Nova Lima, mas depois seguiu para o Hospital João XXIII, em BH, o pronto-socorro, onde acabou não resistindo e morreu. A polícia militar circulava quando ouviu disparos e aproximou-se, né? Essa viatura aproximou-se e ouviu de testemunhas que dois carros deram suporte, estariam ali para dar a fuga para o ladrão, um Siena e um Voyage. O Voyage não foi encontrado, mas o Siena tinha um casal, ele, 29, era 31 anos. Eles foram conduzidos para a delegacia por suspeita de participação no crime. O revólver calibre 32, que foi usado pelo suposto ladrão, foi apreendido pelos militares. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal confirmou essa versão de que o agente saía da consulta, da visita que fez para a mãe e também na nota eles alegam que esse PRF agiu em legítima defesa.